Olá pessoal, aqui novamente eu, Thiago Leonardo, e agora eu vou ensinar como vocês podem instalar o programa Autotune Evo, versão 6, no seu PC, utilizando ele no seu programa de áudio. No caso, o programa de áudio que eu vou utilizar aqui é o Adobe Audition. Então, tem outras formas em outros programas, mas eu não posso ensinar porque eu não tenho esses outros programas. Eu utilizo apenas o Adobe Audition, então é dele que eu vou ensinar. Então, primeiramente, vocês vão até o ícone do Antares Autotune. Clica nele. Seu PC vai perguntar se você pode abrir ou não, é só clicar em Sim. Vai aparecer essa tela, então você vai clicar em Avançar. E aqui é uma parte muito importante. Tem a opção VTS Plugin e a opção RT-AS Plugin. Na opção VTS Plugin, você vai vir até a opção Browse, que no caso você vai procurar aonde você vai instalar os efeitos do Autotune. Aí, no caso, você vai escolher o seu programa, no caso meu que já é o Adobe Audition, então já sei. Clico no Adobe Audition, que é a minha opção. Então, vem nessa outra pastinha, Audition 1.5. E aí, eu vou ter que vir numa pastinha chamada VTS Plugins. Clico nela, e ela que vai ser a minha pasta selecionada para que os efeitos do Autotune estejam instalados. Só clicar em OK. Vou em Avançar. Avançar novamente. Instalar. Pronto, foi instalado com sucesso. OK. Esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é abrir o seu programa de áudio. No meu caso, é o Adobe Audition 1.5. Para que eu possa ter esses efeitos nas vozes que eu vou fazer na minha gravação, eu preciso, primeiramente, criar uma gravação, uma faixa de gravação. Eu vou gravar aqui rapidamente. Lá, 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 lá. Pronto. Gravei. Então, eu vou clicar duas vezes em cima da gravação. E vou vir na opção Effects, ou efeitos. Vocês vão ver que não vai aparecer aqui escrito Autotune. Então, eu vou... Por quê? Ou VTS Plugins, por quê? Eu vou ter que adicionar. Então, vem nessa opção Edit, Remove, VTS Directory. Clico em cima dela. E vem até a opção Edit. Aí sim, aqui, eu vou procurar aquela mesma pasta onde eu salvei o meu VTS Plugin do Autotune. No caso, está aqui no disco local, Arquivos e Programas. Ou melhor, o meu está aqui, ó. Arquivos e Programas. X86. Está nessa pasta. Vem aqui no Adobe, novamente, a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Audition 1.5 e procura a pasta Plugin. Encontro ela, seleciono, dou OK. Dou um OK. E o programa vai perguntar se eu quero atualizar agora. Eu digo que sim. Yes. OK. Mais um OK. Aí, agora, novamente, quando eu for na opção Effects ou Efeito, vai ter essa opção aqui, VTS, que é justamente do Autotune. Então, é só eu pegar, selecionar a parte que eu quero que tenha efeito, clico em VTS, Autotune, e aí pronto, já apareceu o Autotune. Eu só preciso escolher de que maneira vai sair a minha gravação, como eu quero utilizar o Autotune. Vou dar para vocês algumas dicas sobre como colocar essas gravações, OK? Para sair aquele efeito do Autotune, aquele efeito legal, tipo o T-Pen, esses rappers e alguns outros artistas de pop. Bem, aqui na opção Rate, eu deixo em 0.1, Delay, 0, Rate, 0, Variation, 0, Format, Amount, 0, Amplitude, Amount, 0, Pitch, Amount, 0. Aqui, eu deixo como está, 0. Humanize, deixo em 0 também. Então, aqui na opção Scale, né? Que é esse, em caso, Scala. Coloco em Minor. E aqui, eu vou poder controlar a dosagem de efeito que eu quero. Se eu quero menos efeito, eu vou ter que aumentar a numeração aqui. Se eu quero mais efeito, eu vou ter que diminuir a numeração. Quanto menor for a numeração aqui ao lado, maior vai ser o efeito, a quantidade de efeito. Quando você coloca dessa forma, você vai ter aquele efeito da voz parecendo robotizada. Vamos ouvir o lá, lá, lá que eu fiz. É só eu vir aqui desse lado, clicar em OK. Pois já está selecionado. Vamos ouvir? Viu? Suponhamos que não tivesse... Vamos ver como é que está, sem efeito, na verdade, né? Que eu não reproduzi pra vocês. Então, é só clicar aqui nessa setinha, que ela vai desfazer o que foi feito. Pronto. Olha só como é que está pra gravação. Vamo voltar novamente com Auto Tune, é só clicar na outra setinha do lado. Volta o efeito que você tinha colocado. Pronto. Assim, você coloca o efeito do Auto Tune na sua gravação. E uma curiosidade. Vamos novamente selecionar a parte que nós queremos. Deixa eu voltar aqui. Vem em Effects, VTS Auto Tune. Vamos novamente colocar o mesmo efeito. Só que dessa vez, vamos supor que eu não quero aquele vibrato, a voz parecendo que ela está tremendo. Eu quero que a voz pareça mais natural, mas que deixe a minha gravação afinada, assim como o Auto Tune faz. Eu tenho duas opções. Ou a opção Bypassed, ou a opção Remove Out. Na opção Remove Out, o Auto Tune vai afinar nota por nota. Está vendo aqui as notinhas do lado? No Bypassed, ele também vai fazer a mesma afinação, só que a correção é um pouco menos detalhada. Então, eu sugiro vocês utilizarem sempre o Remove Out, quando você não quiser aquele efeito de voz robotizada, você quiser um efeito mais natural. E o interessante é que aqui, olha, onde está escrito Ki, significa chave ou a nota musical. Você precisa, no mínimo, saber um pouquinho qual nota que você canta. Se você canta em A, então, na hora de fazer e colocar todos os efeitos que eu já ensinei, você vai colocar A aqui. Se você canta em D, tem que colocar em D. Se você canta em F sustenido, você tem que colocar. Então, é necessário que você, pelo menos, procure saber qual nota que você canta. Se você não sabe, faça o teste em cada uma dessas notas. A que você ouvir e achar que ficou mais afinada é, provavelmente, a nota que você está cantando. Então, é basicamente isso que eu uso. Eu dou algumas dicas sobre como instalar o Auto Tune e como utilizá-lo. É isso aí. Essa foi uma resposta à dúvida do meu amigo Alain Ricardo. Muito obrigado aí por me ajudar, sempre me apoiar, Alain, nas minhas gravações. E é isso aí. Um abraço para vocês e tchau. Tchau. Tchau.